5,5 milhões de jovens com menos de 25 anos estão atualmente desempregados na Europa. Isto representa quase 23% e, em alguns países, como a Espanha e a Grécia, a situação é ainda pior, com a taxa de desemprego juvenil a ultrapassar os 50%. Mas existem soluções. Uma delas chama-se Garantia para a Juventude. A Comissão Europeia identificou o sistema de garantia para a juventude, destinado a jovens com menos de 25 anos, como um dos melhores métodos para reduzir o desemprego. Por isso foi pedido a todos os países da União Europeia que implementassem estes sistemas. Com as garantias para a juventude, ninguém é deixado para trás. Cada país assegura que os jovens europeus recebem propostas de trabalho ou de estágio, de formação ou de continuação da sua educação no prazo de 4 meses após saírem da escola ou ficarem desempregados. Alguns países, como a Finlândia e a Áustria, já estão a fazê-lo. E funciona. A forma como a garantia é configurada pode variar de país para país. Não existe um modelo único para todos. O que conta é o resultado. Que nenhum jovem seja abandonado, sem apoio, nem hipótese de encontrar um bom emprego. A União Europeia está a tentar ajudar os países a implementar estes sistemas. Você também pode ajudar, fazendo-se ouvir e promovendo as garantias para a juventude no seu país. A União Europeia está a tentar ajudar os países.